A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Garanta o seu lugar entre os primeiros da fila Fazendo pós-graduação na URI Campus de Enestim Língua inglesa Língua espanhola Educação infantil Fisioterapia aquática Gerontologia Supervisão escolar Orientação educacional Pós-graduação URI Campus de Enestim Formação humana e profissional Veja no programa de hoje A participação da escola básica da URI no desfile da independência A formatura do curso de administração comércio exterior Daqui a instantes no Expressão Universitária Uma galerinha que sabe das coisas Presente Uma turma que está desenvolvendo o seu talento Presente Um time que joga pra ganhar Presente Futuros profissionais descobrindo o seu caminho Presente Amigos fazendo amigos Aprendendo e crescendo juntos Presente Escola de Educação Básica da URI Campus de Enestim Presente Pra toda a vida Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Com uma metodologia inovadora A mais alta tecnologia multimídia E a melhor equipe de professores É assim que os alunos aprendem inglês No Centro de Línguas Positivo Venhamos conhecer o Ligue 35209000 Centro de Línguas Positivo URI Campus de Enestim O seu passaporte para o mundo Centro de Línguas Positivo O melhor jeito de aprender inglês Garanta o seu lugar entre os primeiros da fila Fazendo pós-graduação na URI Campus de Enestim Língua inglesa Língua espanhola Educação infantil Fisioterapia aquática Gerontologia Supervisão escolar Orientação educacional Pós-graduação URI Campus de Enestim Formação humana e profissional Teve início na última sexta-feira, dia 11, o curso de pós-graduação em gestão da qualidade da URI Campus de Enestim Vale destacar que a universidade, que já abriu vários cursos de especialização neste ano, está com inscrições abertas ainda para os cursos de educação infantil, educação matemática, fisioterapia oncológica, gerontologia, metodologia do ensino da língua espanhola, metodologia do ensino da língua inglesa, orientação educacional e supervisão escolar Vida plena, respeito e solidariedade Esta foi a mensagem que a escola de educação básica da URI Campus de Enestim passou aos milhares de espectadores no desfile da Semana da Pátria realizado na manhã do dia 7 de setembro na Avenida Maurício Cardoso Pelotões formados por alunos, professores e pais mostraram ao público esses valores ao longo da avenida, portando faixas e painéis Alunos também levavam bandeiras divulgando os valores do projeto olímpico, que vem sendo desenvolvido pela escola Componentes do coral da escola igualmente marcaram presença no desfile Mas quem mereceu atenção, especialmente do público infantil, foi Pedrinho, o boneco símbolo da escola Crianças invadiram a pista para dar o seu abraço ao personagem A presença de um grupo de pais mostrou a importância da integração da família na escola O desenvolvimento do esporte foi outro ponto alto mostrado no desfile, destacando a sua importância na formação escolar Outro destaque do desfile foi a presença do grupo de patinação Os Reis das Rodas Que pela primeira vez participou do desfile, mostrando o trabalho que vem sendo desenvolvido na URI Campus de Erechim A URI Campus de Erechim realizou no dia 22 de agosto a formatura do curso de Administração Comércio Exterior O ato presidido pela pró-reitora de ensino, professora Helena Confortin, contou com a presença ainda do diretor administrativo do campus Professor Paulo José Espanqueado Da coordenadora do curso, professora Adriana Stort Do secretário municipal de desenvolvimento econômico, Valmir Badalotti Do vereador José da Cruz Do representante do Conselho Regional de Administração, Eloy Brendler Do representante do Sindicato dos Administradores, Cesar Malicheschi E professores do curso Valdomir Antônio Maieschi recebeu três homenagens por ter obtido o melhor desempenho acadêmico Do curso de Administração Comércio Exterior Do Conselho Regional de Administração e do Sindicato dos Administradores do Rio Grande do Sul Os oradores Cassie Flack e Juliandro Barbieri ressaltaram alguns aspectos na construção da formação acadêmica A visita ao porto de Rio Grande, a sede no Mercosul e a tão movimentada noite do Uruguai Na Argentina, o show de tango, o super café da manhã na empresa Sancor A modernidade das cozinhas e quartos da empresa Johnson O porto de Uruguaiana, as viagens em grupos para Soledade, Charqueados, Passo Fundo, Tapejara e Garapuapa Essas viagens não nos proporcionaram apenas conhecer novos lugares, como Punta de Leste, com suas pequenas mansões Mas também a conhecer novas culturas, em especial a culinária Quem está acostumado a tanta pimenta assim? Tudo ajudando a agregar mais conhecimento e jogo de cintura para essa turma que está entrando no mercado de trabalho E nesse processo, grandes empresas nos acolheram, possibilitando a realização do estágio Pessoas que acreditaram no potencial de jovens acadêmicos Que precisavam dessa oportunidade para colocar em prática o que então foi aprendido ao decorrer desses 4 anos e meio E tiveram seu retorno ótimos trabalhos Mas toda essa caminhada não teria sido possível se não tivéssemos pessoas especiais nos incentivando Acreditando em nosso esforço e em nossa capacidade De conciliar trabalho e estudo E ao mesmo tempo termos ótimos resultados A vocês, nossos mestres que fizeram muito mais do que lecionar Muito mais do que transmitir a matéria Vocês foram os mentores, amigos, guias e companheiros Exemplos de dedicação e dignidade pessoal A vocês, pais, que nos acompanharam em momentos alegres Momentos de realização Como o primeiro dia de aula Nossa primeira formatura no segundo grau E o vestibular Vocês, sempre presentes Nos acompanharam, nos preparam Deram força nos dias de prova E é claro, festejaram conosco o tão sonhado resultado Nos acompanharam conosco Os novos bachareis tiveram como paranifo o professor Carlos Alberto Giareta Como a de um professor, pai, colega e amigo Os sentimentos de um professor que fica contente ao ver que o seu esforço De comunicar algum ensinamento aos seus alunos produziu frutos Os sentimentos de um pai que com uma mistura de ansiedade e satisfação Vê que seu filho torna adulto e independente Capaz de tornar seu próprio rumo na vida Ou de um colega de profissão Na qual a colaboração é sempre possível Missão cumprida Mas e agora? Esta é uma nova fase na vida de vocês Com profundas mudanças Com certeza, uma das mais importantes Dentre as quais já viveram Até a pouco tempo Vocês cursavam as disciplinas Que a universidade oferecia Agora Dependerá mais da liberdade de vocês A escolha direta de seus currículos E de seus destinos profissionais Antes A ansiedade por verem-se formados Agora Uma vez formados O desejo de ver os frutos De seus respectivos trabalhos A partir de agora A responsabilidade de vocês é grande Principalmente Porque tiveram o privilégio De uma formação Que se não é perfeita Tem a qualidade destacada Tal qual como oferecida Pela URI Campus de Erechim Queridos afiliados Vocês estão prestes A ingressar em uma profissão nobre A área de comércio exterior É uma das forças responsáveis pelo progresso Ela cria empregos Oportunidades E esperança E vocês farão parte deste mundo Só isso Já é motivo de festa Vocês podem comemorar Pois o futuro Os pertence A preparação para vencer Nesse mundo altamente competitivo Exige de nós Muita dedicação Privações Inspiração E muito suor Mas podem ter certeza Que as recompensas virão Vou ler A vocês Um breve texto Para reflexão Extraído do livro Desafios Gerenciais para o Século XXI De Peter Druck Peter Druck foi O mais reconhecido Dos pensadores Do fenômeno Dos efeitos da globalização Na economia Em geral E em particular Nas organizações Ainda hoje Mesmo após a sua morte Em 2005 Permanece Inquestionavelmente Como o único Pai Da gestão Ou da administração Mais e mais pessoas Na força de trabalho E mais do que todos Os trabalhadores Do conhecimento Precisarão Gerenciar A si mesmo Eles terão De se colocar Onde possam Fazer A maior Contribuição Possível Aprender A se desenvolver E a Permanecer Jovens E mentalmente Vivos Durante uma vida Profissional De 50 anos Terão De aprender Também Como E quando Mudar O que fazerem Como E quando Os trabalhadores Do conhecimento Provavelmente Irão sobreviver A sua organização Empregadora Mesmo que eles Adiem a entrada Na força de trabalho O máximo possível Talvez precisem Continuar trabalhando Ainda que Em tempo parcial Até os 75 anos Ou mais Em outras palavras A vida De trabalho Média Será de 50 anos Especialmente Para os Trabalhadores Do conhecimento Mas a expectativa Média De vida De uma empresa De sucesso É de apenas 30 anos Estas Estas Bem-vindas Esposas Filhos Enfim A todos Irmãos Amigos Todos os Familiares Que estão aqui Nosso Muito obrigada A URI Agradece A confiança Que depositam Em nós E agradece Por acreditarem Que nós Temos competência E somos capazes De formar caráteres E de formar Bons profissionais E acreditem Não será fácil Terá momentos Alegres De festa Mas vocês Vão encontrar Tempestades Ventos Adversos Vão encontrar Correntes Marítimas Que vão tentar Tirá-los Da rota Mas tenham Certeza Vocês estão Preparados Para todas Estas situações Os professores O curso A URI A família Acreditam Em vocês E sabem Que terão Competência Para singrar Os mares Da vida Do mundo Para resolver Os problemas O diretor-geral Da URI Campos De rechim Professor Luiz Mário Silveira Spinelli Recebeu Na tarde Do último Dia 10 O prefeito Municipal De São João Da Ortiga Ederildo Paparico Baqui Ele veio fazer Um convite Para que a Universidade Possa estar presente Em um evento Na área da saúde A ser realizado No dia 17 De outubro No encontro Foi analisada A situação atual Do ensino superior Das regiões norte E nordeste Do estado Bem como A importância Da ligação Entre as duas Regiões E afinidade Existente Entre ambas O prefeito Paparico Manifestou Ainda o seu Propósito De lutar Para a conclusão Da ponte Entre Centenário E São João Da Ortiga Sobre o Rio Ligeiro Com isso Disse o prefeito Seria possível Viabilizar o transporte De alunos Para a URI Que hoje Devido às más Condições Das estradas Buscam Outras opções Para a formação Superior Inclusive No vizinho estado De Santa Catarina O diretor Geral Da URI Que também É presidente Do Coreia De Norte Manifestou Por sua vez O desejo Também De ver A ponte Concluída Uma vez Que a conclusão Desta obra Foi incluída E aprovada Pela população Regional Na consulta Popular De 2008 Oito Num dos mais belos recortes geográficos do norte do Rio Grande do Sul está Erechim, polo econômico e cultural de todo o Alto Uruguai gaúcho. Merso de imigrantes italianos, poloneses, alemães, judeus, russos e um número considerável de nativos. O município é hoje, através da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campos de Erechim, um centro de referência educacional para milhares de pessoas. É uma universidade marcadamente comunitária. Inserida numa estrutura multicampe, juntamente com Frederico Westphalen, Santo Ângelo, Santiago, Serro Largo e São Luís Gonzaga. A URI Campos de Erechim é organizada e administrada por um conselho de campos, constituído pelas direções geral, acadêmica e administrativa. Fazem parte também desse conselho os coordenadores de área de conhecimento, coordenadores dos cursos de graduação e pós-graduação, a Escola de Educação Básica, a Secretaria Acadêmica, representações do Corpo Técnico Administrativo do Corpo de Sentir, da Biblioteca, bem como das assessorias jurídica e comunicação e eventos. Quem ingressa em uma universidade, traz no coração a vontade de realizar um sonho, seja ele de qualquer tamanho. Na URI Campos de Erechim, esse sonho pode começar a se realizar nos primeiros anos de vida, através da educação infantil, e se estender até a pós-graduação, ou mesmo nos permanentes retornos para atualizações. Assim, atenta aos desafios dos novos tempos e preocupada com as contínuas transformações sociais, esta instituição cresceu consideravelmente e já ocupa três áreas distintas. A do Campos 1, situada próximo ao acesso principal da cidade, na Avenida 7 de Setembro, uma das vias mais movimentadas da cidade, com o volume de edificações que somam 36 mil metros quadrados. A do Campos 2, com 508 mil metros quadrados de área, localizada junto a duas importantes rodovias, a BR-153 e a RS-331, e a do URI CEP, Centro de Estágios e Práticas Profissionais, a menos de 500 metros do Campos principal, na esquina das ruas Maranhão e Sergipe. Quem escolhe a URI Campos de Erechim, sabe que ingressará numa universidade dinâmica e atualizada. Os cursos de graduação, assim como a especialização, o mestrado e o doutorado, que constituem o seu pós-graduação, aliados à experiência e à tradição que possuem, são a garantia de sólida formação em diferentes áreas do conhecimento, colocando no mercado de trabalho profissionais com alta produtividade e competitividade. A qualidade da instituição está no seu quadro de professores, em sua maioria mestres e doutores, funcionários, e em toda a estrutura que envolve o ensino, a pesquisa, a extensão e a pós-graduação. Tem como missão produzir, sistematizar e tornar acessível o conhecimento. O ensino em todos os níveis ganha um incremento especial, com a utilização dos mais diferentes laboratórios que a universidade coloca à disposição. Esses laboratórios atendem às áreas das ciências exatas e da terra, saúde, ciências biológicas, engenharias, ciências agrárias, ciências sociais aplicadas, ciências humanas e linguística, letras e artes. A Biblioteca Central oferece as melhores condições para estudo e pesquisa em todas as áreas do saber humano. Inovações importantes, que seguem os padrões da Biblioteca Nacional, foram implantadas para facilitar o acesso dos milhares de usuários. Os espaços amplos, silenciosos, bem iluminados e informatizados, com ambientes individuais e coletivos, são um conflite na busca de novos conhecimentos. Além da Biblioteca Central, existe uma Biblioteca no Campus 2, com acervo específico para os cursos lá existentes e uma Biblioteca Infantil na Escola de Educação Básica. A Biblioteca conta com títulos das mais variadas áreas do conhecimento e CDROM para estudo em cabines privativas. Por entender que a pesquisa é primordial para o desenvolvimento regional, a Unicampus de Elixim implantou o seu Centro Tecnológico. Esta estrutura, que conta ainda com o Laboratório de Geoprocessamento e Planejamento Ambiental, serve de apoio aos alunos para a realização de aulas práticas, pesquisas, bem como a prestação de serviços a empresas, órgãos públicos e privados ou particulares. O URICEF, Centro de Estágios e Práticas Profissionais, é um dos mais recentes e significativos investimentos já realizados pela instituição, beneficiando diversas áreas de ensino. A obra de cinco andares e 4.800 metros quadrados de construção abriga a farmácia e o laboratório universitários, o Centro de Psicologia Aplicada, os laboratórios de Direito e de Prática Forense, que atuam em conjunto com a Defensoria Pública, o Laboratório de Prática Contábil, o Escritório de Negócios Internacionais, a Clínica Escola de Fisioterapia e o Laboratório de Técnica Dietética. Os laboratórios desse centro comportam equipamentos de ponta que permitem excelência na qualificação acadêmica, bem como desenvolver produtos e oferecer serviços da mais alta qualidade. No URICEP, as atividades desenvolvidas são de caráter eminentemente filantrópico, atendendo mensalmente cerca de mil pessoas carentes. Aliás, essas iniciativas estão presentes ainda num número incontável de campanhas comunitárias e nas atividades assistenciais. Em local privilegiado, tanto em termos de localização, espaço físico e infraestrutura, situa-se o Campus 2, onde funcionam os cursos de Engenharia Agrícola, Engenharia Industrial Mecânica e várias outras atividades de ensino e extensão. Laboratórios de Línguas dão excelência no ensino aprendizado de línguas estrangeiras. A língua inglesa ganha também relevância na instituição com a parceria que mantém com o Positivo de Curitiba, que está entre os mais reconhecidos do país nesta área. Tem acesso a este ensino diferenciado, os alunos da instituição e toda a comunidade regional. O Museu de Ciências Naturais, História e Antropologia apoia e dinamiza o ensino e a pesquisa da Flora e da Fauna Regionais. O Laboratório de Arqueologia, que tem parceria com o Instituto de Patrimônio Histórico, Arquitetônico e Artístico Nacional, é outra fonte de pesquisa e estudo. A produção científica também tem desenvolvimento acentuado e constante. Monografias, dissertações de mestrado, teses de doutorado, obras de caráter técnico, científico e pedagógico, além de periódicos e revistas, têm feito a transferência de conhecimentos das mais diferentes áreas, refletindo-se diretamente no desenvolvimento regional e nas formas de produção e avanço do conhecimento. Esta universidade tem atuação decisiva na formação de lideranças regionais, na organização da produção, na assessoria a instituições públicas e privadas e, sobretudo, na organização da sociedade e na orientação do planejamento regional. Dentro desse compromisso, através de uma variada prestação de serviços de caráter pedagógico, estabelecem parcerias com prefeituras, entidades de classe, órgãos públicos e privados, com levantamento de dados, cursos, recadastramentos, planos diretores, concursos públicos, entre outros. Das análises sobre a realidade sociocultural, surgem as pesquisas que têm resultado em atividades de extensão. As áreas de preservação natural permitem a realização de trilhas ecológicas e pesquisa ambiental. Seguindo as exigências mundiais de qualidade do meio ambiente, foi implantada a Estação de Tratamento de Fluentes, onde são tratados todos os produtos químicos utilizados nas diversas atividades desenvolvidas em seus laboratórios. Sua escola de educação básica é uma das mais conceituadas do sul do país, de acordo com os últimos índices de avaliação do Ministério da Educação. Segue padrões inovadores e desenvolve atividades em tempo integral, que lhe asseguram um ensino de qualidade e uma formação efetiva de cidadãos críticos, conscientes e participativos. Oferece educação infantil, ensino fundamental e ensino médio nas modalidades de preparação para o vestibular e de técnico de enfermagem, cujo corpo docente desfruta de reconhecimento profissional teórico e científico, atestado pelas mais diversas instituições de ensino superior do país. A escola conta com um ambiente agradável, planejado cuidadosamente, tanto em seus aspectos pedagógicos, quanto em relação à segurança dos alunos. Destacam-se a biblioteca, a videoteca, a brinquedoteca, a praça de recriação, o centro de apoio psicológico e psicopedagógico, a sala de artes e os ginásios poliesportivos, onde são ministradas as escolinhas de judô, futsal, handball, voleibol e mini-tenis. A escola oferece também viagens de estudos estaduais, nacionais e internacionais, acompanhadas por professores e guias que estabelecem roteiros culturais e históricos. Seus laboratórios básicos de física, química, biologia, matemática e informática atendem as mais modernas exigências que uma educação baseada na experimentação e no rigor científico propõe. Atenta às constantes demandas tecnológicas, disponibiliza a comunidade escolar, o portal educacional, um instrumento que possibilita aos alunos atividades complementares e participação em projetos extracurriculares e aos pais, um acompanhamento diário e preciso da vida escolar de seus filhos. Para facilitar o dia a dia de seus alunos, professores e funcionários, a Uri Campos de Erechim disponibiliza estacionamentos, cumulatório de primeiros socorros, cantinas, correio, além de dois postos bancários, anfiteatro, auditório, salões de atos e de eventos, permitem a realização de fóruns, congressos, semanas acadêmicas, além de inúmeros eventos em parceria com a comunidade regional. A Capela Santo Agostinho, utilizada para encontros da Pastoral Universitária e Reflexão, os corais universitários e infanto juvenil, os grupos de danças e de teatro, além da patinação artística, complementam a formação humana oferecida pela instituição. Destaque também para o serviço de apoio ao reeducando, com oferta de crédito educativo, um banco de empregos e intercâmbio com empresas para estágios remunerados. Dois centros esportivos facilitam a prática e o incentivo em diversas modalidades, atendendo toda a comunidade acadêmica. É através do esporte que se constroem cidadãos compromissados com o meio onde vivem. Por agir e pensar desta forma, a Unicampus de Erestim vem apoiando diversos projetos que contribuem para o lazer das diversas comunidades regionais. Ginásios de toda a região recebem grandes públicos, numa demonstração de prestígio e apoio às suas representações, comprovando que ações desta natureza elevam o orgulho e a autoestima da população. Esta instituição cresce dia a dia em todos os níveis por contar com o apoio de uma região que acredita na educação como alternativa para se criar uma sociedade mais livre e justa. Unicampus de Erestim, Uma universidade que leva a sério a beleza de seus sonhos. Estamos encerrando mais uma edição do Expressão Universitária da Unicampus Erestim. Desejamos a todos uma boa noite. Unicampus Erestim Unicampus Erestim